As ruas do centro logo de manhã lotadas, mas não seria diferente, não é? Hoje não é um dia comum e a população se divide entre os atrasadinhos e os que anteciparam as compras de Natal. Já comprou todos os presentes de Natal? Ainda não. Deixou tudo para a última hora? É. Eu antecipei a maioria e agora eu vim só realizar uma troca do meu. Já comprou todos os presentes de Natal? Já, já comprei, tá todos ok. Antecipou tudo? Eu antecipei, porque com essa correria aí do dia a dia, agora nessa época fica complicado. Já comprou todos os presentes de Natal? Não, estou terminando agora as minhas compras. Deixou para a última hora por quê? É porque eu trabalhei muito, mas é coisa de brasileira mesmo, né? Deixar para a última hora. No grupo dos atrasados está Gildásio. O soldador compareceu ao centro para colocar em ordem a lista de compras. Como sempre, né? Atrasado, procurando um presente para o amigo, né? Para o amigo secreto. Aí vai deixando, vai deixando e ainda tem a esposa também, que eu não peguei o presente. Estou em busca aí, ver se eu consigo um presente legal para ela também, né? Quem fortalece o jeitinho brasileiro de deixar tudo para a última hora é Odete. O presente que ela comprou na véspera de Natal é para ela mesma. E sempre a culpada é a tal da correria. É muita correria, né? O ano todo a gente trabalha, a gente não tem tempo. E a gente ser brasileira é assim, deixa na última hora, né? Muita gente comprando, então, muita gente trabalhando. Nas lojas do centro da cidade, todos os funcionários deixaram para entrar no clima do Bom Velhinho só depois do expediente puxado de Natal. Para atender a demanda, na véspera do Natal, nós estamos com a equipe 100% da equipe. Quadro 100% para conseguir atender a demanda, né? Nesta loja de eletrodomésticos, Devair entrou já sabendo que iria levar um celular novo. A aquisição de Natal fica com ele. E claro que a velha mania de deixar tudo para depois sempre prevalece. Por causa da correria do dia a dia mesmo, né? O meu serviço é corrido, então, a gente não tem tempo, né? Ficava sem tempo e deixei para comprar hoje. Você não ficou com medo de não encontrar o produto? Fiquei, fiquei preocupado. Apesar que essa aqui já é a terceira loja que eu vim encontrar. Nem encontrei o que eu queria, mas está atendendo o que eu vou precisar.